Teve no Marina Itajaí Boat Show, que aconteceu nesse final de semana, pode conferir de pertinho todos os detalhes do iate preferido de um dos maiores craques do futebol, Cristiano Ronaldo Espia, só que maravilha! Lazer diferenciado, luxuoso e com uma vista deslumbrante. São cinco suítes com designer moderno, escadarias de mármore, sala de estar com decoração sofisticada, cozinha completa, área de lazer e até hidromassagem. Uma embarcação desse modelo foi escolhida por nada mais, nada menos que o jogador Cristiano Ronaldo, uma das 14 pessoas que foram privilegiadas em desfrutar de um luxo como esse. É um projeto que foi lançado no Brasil em 2020 e teve grande sucesso e aceitação por parte do público brasileiro. O mega iate Azimut Grande 27m demora meses para ficar pronto, já que é construído praticamente todo de forma artesanal. Por ano, são feitos apenas quatro embarcações desse padrão. Um brincadinho que custa pelo menos 55 milhões de reais. Mas o modelo não é o único que arranca suspiros. Lançado oficialmente na inauguração do maior evento náutico do sul do Brasil, a Okim 80 vem com uma proposta impressionante. O conceito é inovador. O deck principal é totalmente integrado, podendo acessar a embarcação por todos os lados, ganhando assim mais espaço e criando mais conexão. A proposta é realmente entregar algo que talvez as pessoas muitas vezes nem saibam que precisam, que é espaço, conforto e essa integração. A gente gosta muito disso porque ela permite que as pessoas se conversem, ela não cria zonas, aquilo que a gente fala hoje que é silos no barco. Os barcos também têm esses silos, que são zonas fechadas entre as áreas. Aqui não, aqui as áreas elas são todas juntas. Então a proposta é essa, a gente poder entregar aquilo que não existe ainda e mostrar para as pessoas que elas precisam de algo diferente. Três irmãos aventureiros e exímios mergulhadores decidiram criar uma embarcação que pudesse ser aproveitada como um todo. Por isso, mesmo no contra-fluxo, desenvolveram e aprimoraram por dois anos a ideia diferenciada. São três suítes com cabines amplas, acabamentos em teca e pedras nobres em todos os ambientes, além de tecidos e revestimentos de alto padrão. Mas o que realmente chama a atenção é a visão 360 graus da navegação e o aumento de 50% na área útil da circulação quando abre as abas. O barco pensou no barco no modelo de eu preciso que todo mundo se sinta bem, eu preciso que todo mundo esteja confortável. E com o tempo eu fui aprimorando, aprimorando as ideias. E realmente, hoje você tem um barco que ele tem quase oito metros de boca, que é um porte de um barco de cima de 100 pés, num barco de 80 pés. Então, a gente consegue ver que quando você entra na sala, você tem uma entrada direta até a proa, você tem as portas que se abrem, você não tem um comando interno, que é muito habitual nos barcos comuns, nos nossos barcos normais e regulares que a gente vê na indústria. E a gente acaba tentando realmente trazer todas essas novidades, essa coisa de você poder estar num ambiente e ao mesmo tempo partilhar as informações do outro. E todo esse luxo é construído em Santa Catarina. A marca começou no Guarujá e hoje fica localizada em Itajaí. Mas essas obras-primas não ficam só por aqui. 70% da frota está em águas estrangeiras. Que lindo, né gente? Difícil escolher, né? Mas você viu que tem pra todo gosto e pra todo bolso, né? Que bom que a gente conseguiu acompanhar a Marinha Itajaí, um outro show que aconteceu nesse final de semana.